Meu amor, tô que tomou um papagaio Fala por onde pôr o filho de meu trabalho Fui checar meu salário, meu demais Como eu checo, só era que pôr o filho desse esmai Ah, desarmou, tô endividado Se bobear, pode até ficar pirata Vem poupar meu salário, vive galho Temos que lidar bem, bem parecido com o João Balaio Ah, João Balaio, brincão sem palha na sua pele Só de pensar, que trabalha bem cá A tarde tá a papia lá no dia inteiro Me diz que o seu gol, esse é o dia o que fala de Deus Desarmou, tô que tomou endividado Se bobear, posso até ficar pirata Vem poupar meu salário, onde ficar Temos que lidar bem parecido com o João Balaio Ah, João Balaio, brincão sem palha na sua pele Só de pensar, que trabalha bem cá Na quinta, a papia lá no dia inteiro E o seu gol, esse é o dia o que fala de Deus Tchau, tchau, tchau